Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Digitech. Hoje galera, chegou a hora da gente fazer uma comparação entre a Super Torre de Som Gradiente Black Bass 12 e a Paribox 710. Olha só, será que essa caixa com toda a sua imponência é capaz de bater na pequenina JBL Paribox 710? Vejam só, são dois atos-falantes de 12 polegadas enormes, enquanto os dois atos-falantes da JBL, que tem praticamente a metade do tamanho desses. Além, tamanho gigantesco comparado com a pequenina Paribox 710. Será que toda essa imponência realmente oferece muito mais potência que essa caixa de som? Essa aqui gente, tem aqui segundo a gradiente, 1800 Watt de potência RMS em dois atos-falantes de 12. Um Twitter e um Mad Ranger de 4 polegadas, enquanto a JBL Paribox 710 tem 800 Watt de potência RMS. Vamos ver se realmente, qual delas tem a melhor qualidade sonora e qual oferece o melhor custo-benefício para você. No outro vídeo, esqueci de mostrar para você gente, que tem um botão, essa caixa aqui tem um botão que você consegue controlar os graves e agudos delas. Isso é muito bacana, você pode controlar manualmente tanto o grave quanto os agudos e também você pode aqui, através do equalizador, achar a melhor equalização de som para você. O volume dela vai até 64, tá bom? E esse outro volume grande aqui é para o microfone, beleza? Essa caixa aqui, a Paribox 710, tem a função Bass Bust, tá? Essa função aqui é para reforçar os graves dessa caixa de som, tá? Então gente, sem mais delongas, já vamos aí pôr para tocar primeiramente a Black Bass da Gradiente, e na sequência colocaremos para trocar a Paribox 710, tá? Aí você deixa nos comentários o que você achou de cada uma dessas caixas e qual delas aí se saiu melhor na sua opinião, beleza? Lembrando que é legal que você utilize um fone de ouvido aí para você ter a melhor percepção sonora, beleza? Então gente, já vai deixando aquele super like nesse vídeo, tá? Se inscreva no canal, pois isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. E ative também o sininho das notificações, pois teremos vídeos todos os dias e assim você não perderá nenhum desses vídeos, tá gente? E outro detalhe que eu vou pedir para vocês, comentem qualquer coisa aqui abaixo do vídeo, que isso aqui realmente ajuda muito, tá gente? Porque o seu comentário aí pode ser qualquer coisa, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou se o vídeo é bom ou ruim, qualquer coisa que você comentar já me ajuda, por quê? O YouTube entende que o vídeo está tendo uma boa interação e acaba indicando para outras pessoas também assistirem, tá gente? Então é bacana que você aí, né, comente alguma coisa aqui no vídeo, beleza? Então agora vamos tocar música, tá? E vocês deixem nos comentários o que você achou depois dessas duas caixas, beleza? Então já vou me despedindo de vocês, tá bom gente? Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos. 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 Se inscreva no canal 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 E aí